E aí galera, tudo certo, tudo beleza, tudo tranquilo? Galera, seguinte, no vídeo de hoje aí, eu vou fazer um a cada batida o carro ele fica mais rápido. Eu vou modificar o motor, né? Modificar o carro aí. Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Ele vai ficar mais rápido, né gente? E o carro aqui, ele é um Gavrio Vertex. Ele já é mod, né? O Gavrio Vertex. Apesar dele ter o nome de uma das marcas de carro do próprio jogo, né? Mas começando aí com ele, o originalzinho, beleza galera? Tá originalzinho, né? Esse carro tem até várias versões, ele tem uma versão de dois andares. Tem motores ali brabo mesmo pra ele, beleza gente? Então eu vou começar aqui, eu parei o trânsito aqui já, né? E vambora, vambora. Né, esse aqui não é fuga, né? De, tipo, vai encostar no carro da polícia ali. Né, mas claro, tá com polícia, bateu, vai vir atrás, né? Também, né? Vai vir atrás. Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver se as barbeirinhas estão em dia que vai. Opa! Eu acho que só de andar na contramão... Vamos ver se... Ó, a polícia está te perseguindo. Foi só falar. Tá bom. Vamos lá. Eita, pega. Calma. Calma, 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 calma. Arma. Oba. Eita. Oba. Ai. Ah. Obrigado, viu? Eita, pega. Me fechou do nada ali. Mas já... É, galera. Mas já vou ter que verificar o carro, né? Vamos lá, galera. Ó, ele estava com o motor 2.0. Eu passei o motor para 3.0. Ó. Ih, já deu ruim lá, ó. Pode ver, o carro está mais rápido. Ó, não sei o que aconteceu ali, mas não fui eu, não. Ó, o carro já está mais rápido. Vocês podem ver que eu já dei uma diferença até no ronco do motor. Pode ver, o carro está bem mais rápido. Ó, subindo até a serra milhão. Ai, ai, ai. Eu achei que ia bater ali. Nossa, o que que é isso? A polícia está perseguindo algum carro, mas não sou eu. Calma. 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 Beleza. Com certeza não é eu. Senão eu já ia me fechar aqui já também, ó. Não sou eu não, galera. O carro está mais forte. Né? Ele está mais rápido. Beleza. O carro ficou mais rapidinho aí. Ficou melhor. Eita, pega. Mas, rapaz, que barulheiro é essa? Ah, está perseguindo algum carro. A polícia está perseguindo algum bote aí, algum NPC que, com certeza... Eu acho que foi o NPC que passou na contramão lá embaixo. Nossa. A alma... Nossa, eu achei que ia bater ali, viu? Galera, esse carro tem um motor ali. Ai, bateu. Bateu. Para vocês verem mesmo. Ué. Infrações, excesso de velocidade. Colisão com a polícia. Era eu, então? Mas como? Era eu. Oxê. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá. Ó, eu vou mostrar até para vocês aqui, ó. Né? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Ele estava com esse motor aqui, ó. Em Duratec. Aqui a minha câmera está na frente, galera. Ele está com um motor chamado Enduratec 2.0. Agora ele está com 3.0. Aqui, ó. Eu vou até subir um pouquinho ali. Ó. Aqui ele está com 3.0. Beleza. Eu vou aumentar para o 4.6. Eu vou fazer algumas modificações aqui. Dá para até botar um motor que não quebra. Ó. Fazendo algumas modificações aqui, ó. Performance. E vamos ver, galera. Ele vai... Ele deve ficar mais forte agora. Ele deve ficar um pouquinho mais forte. Ó. Ó. Vocês podem ver, ó. Ele já ficou mais forte já. Então vamos embora. Eu quis mostrar ali para vocês que eu realmente estou modificando o carro. Pena que a câmera não fica na frente ali. Ó. E a polícia já está vindo atrás de mim. Mas está ok. Já tem outro carro da polícia aqui, ó. Calma. É que os botes eles demoram um pouquinho, galera. Daqui a pouco, do nada, ele... Calma, calma, calma. Ai, 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 ai. Calma. Ah, ah, ô. Ui. Quase que eu já bati ali. Calma aí. Ai, não. Mas é assim já. Ah, galera. Eu vou mostrar mais um pouquinho de novo. Vai. Com essa configuração do motor. Ah, galera. Não deu nem tempo. Eu tinha saído do lugar direito. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Calma. Ah, só mais um pouquinho, galera. Só pra... Porque não deu nem tempo, gente. Eu saí do lugar ali. Mal saí do lugar aí. Eu já bati, né. Teve nem como. Pera aí. Calma. Calma, calma. Ai. 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 O carro está... O carro está inteiro. Ah, galera. Eu já bati uma par de vezes ali já. Ah, eu já bati uma par de... Galera. Eu coloquei agora o motor 9.5 do Del Volante. Del Volante. Del Volante. Um carro que é meio que parecido... Que é o nome de um carro aí do Automation, né. Ele vai ficar meio que parecido, né. Não tão rápido, mas... É. Vocês viram, né? Olha aí. Polícia já está vindo atrás, já. Também, né. Por que será? Excesso de velocidade, talvez. Precisa nem falar, né. Escapamento está até para cima ali do capô. Ah, eu... Ah, eu já bati, galera. Mas eu vou de novo. Eu nem sei do lugar, gente. Aqui está muito... Está muito... Muito apertado de andar. Né. Está muito estreito aqui, ó. Calma. Ó. O carro tem tanta potência, gente. Mas, machine, por que não... 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 Como é que é? Não mostra os pneus. Não muda os pneus. Porque eu só... O vídeo vai ser só mudando a potência do motor. O carro precisa ficar mais rápido. Então, né. Querendo ou não... O motor ali, né. Trocando tudo ali do motor. O motor já... Calma. Olha isso, galera. O carro... Ele está difícil de parar, gente. Olha aí, olha aí. Eu mal estou acelerando. Ainda tem motor elétrico ainda para colocar. Tem os motores elétricos ali. Tem... Tem um ali que está... Um motor elétrico e dual motor elétrico. É que vai ficar potente? Nossa. Calma. Nossa. Calma. Ai, não. Ai. Calma que eu não bati. Ali eu não bati, gente. Ali eu não bati. Calma. Olha lá. Eu vou tentar sair daqui sem bater. Calma. Ali eu não bati. Olha isso. O carro tem tanta força. Tipo... Pode ver, gente. O carro nem está batido. Não é. Acredito eu. Nem está batido. Eu nem cheguei a bater ali. Ele está com tanta potência que ele subiu o barranquinho aqui como se não fosse nada. Tipo, eu tive que ir com cuidado ali porque ele dá uma acelerada e ele patina, gente. Patina. Controle de tração ativo ainda. O controle de tração ativo. Calma. Tem até a entrada para uma mina abandonada aí. Olha lá. Tem até a entrada para a mina abandonada. Eita, pega. Eu vou fazer diferente, galera. Eu vou tentar... Olha. Eu dei uma amassadinha. Acho que não para choque ali na frente. Nossa, mas é por pouco. Eu vou tentar fazer um negócio diferente se eu conseguir. Eu vou tentar... Olha. Porque já que é carro da batida... Olha. Olha. Nossa. Deixa eu ligar um farol. Farol alto. Ah, mas machine é muito potente. Vai ser fácil. Não é não, galera. Não é não. É porque devido a tanta potência que o carro tem, eu posso dar uma acelerada e ele escorregar e bater. Porque olha o lugar que eu estou indo. Olha. Ele está até pulando. Ele está dando uns pulos. Está batendo embaixo. E olha o lugar que eu estou, gente. Eu já passei aqui nesse lugar. Só que... Né? Ao contrário. Não... E não... E não assim. Ó. Nossa. Ele... É... Calma, só deu. Acho que só deu uma amassadinha no para choque lá na frente. Galera, como é que eu consegui... Como que eu consegui passar aqui? Olha, ele deu um... Acho que uma entortadinha só no para choque ali, viu? Gente... Como que eu consegui passar aqui, viu? Aí... Ah! É uma rampa. É um... Só que... Espera aí, galera. Vamos testar. Eu vou fazer um teste. Eu não acelerei muito. Vai. Eu vou... Depois eu vou mexer no motor aqui, gente. Só para... Não é só para... Vamos testar, né? Ó. Ai. Tá vendo? Não dá para... Viu, galera? Não dá para acelerar muito. Olha... Olha a poeira que faz. Ó. Deu uma acelerada aqui. Vamos só ver onde é que vai parar esse carro. Vai. É. É. Não foi muito longe porque não dá para pegar muita velocidade dentro da mina lá, né? Ah, galera. Infelizmente não deu para pegar muita, muita, muita velocidade lá dentro, né? Por causa da mina. Né? Não tem muito espaço. Ó. Mas eu vim aqui, ó. E eu vou... Ó. Eu vou colocar o motor elétrico. Eu não sei se aqui vai dar para vocês verem, galera. Né? Por causa da webcam. A câmera vai ficar na frente. Mas eu vou... Ó. Eu vou botar aqui, ó. Um motor elétrico. E tem o dual motor elétrico e o motor elétrico corrida. Ó. Vamos ver se vai... Ó. O motor elétrico é sempre rápido, né? Ele é sempre um motor rápido, né? É. Nem tanto. Eu acho que se eu colocar o outro lá que tem, gente... É. Acho que vai ser... Esse motor é fraquinho. Deixou o carro... Ao invés de deixar o carro mais rápido, deixou mais fraco. Tem o dual. Eu acho que o dual vai ser a melhor escolha para isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tem o dual electric motors. Vamos ver. E tem o motor de... 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 E tem o motor de corrida ali. Vamos ver. Ó. É rápido, gente. É rápido. É rápido. Nossa como é rápido. Calma. Passei na polícia ali. Do lado da polícia. Por quê? A velocidade. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 150. 170. Olha como é rápido, gente. Parece que em uma rotação maior, ó. Olha como ele ficou rápido. Ele está com controle melhor do que... Nossa. Eita, pega. Eu tirei um fino ali agora. Ai, ai. Ai, ai. Não. Ai. Bati. Ai, eu bati ali já, galera. Ah. Pegando fogo. Olha lá. Eu já vou aproveitar que eu estou aqui. E eu vou botar o último motor da lista ali. Digamos, o de corrida. Diz que é de corrida, né? Tomara que seja mais rápido. Diz que é de corrida, mas o dual ali estava mais rápido. Ó. Aqui eu estou na avenida, é. Deixou o carro mais fraco. É, galera, ó. Estava na descrição. Vou até desligar o controle de tração, ó. Uma porcaria, é. Realmente, o motor ali, os mais fortes que eu testei, foi o do Del Volante e do... É... E o Dual Elétricos ali, que deixou o carro muito mais rápido. Mas os outros ali... Ficou uma porcaria. Lá vem a polícia, ó. Ó lá, ó lá. Ah, não. Eles não estão me perseguindo, não. Estão perseguindo o bote lá, ó. Ó lá. E eu parado na contramão, né? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ah, eu quero ver isso aqui. Aí. Olha. Perseguiram o bote aí, ó. Olha, o carro não... Não para, não para, ó. Olha. Ah, não, galera. Achei meio injusto agora. Eles perseguindo a polícia, né? O bote ali, a inteligência artificial. Perseguindo um outro bote ali, melhor do que perseguindo eu, que sou o player normal. Maravilha, viu? Beleza. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. É ó... Ah, ah, ah... Machine play, sem limites, vai voar. Na pista virtual, a moção vai encontrar. Jogador de simulação. Na tela, mergulha, curvas e retas. No mundo digital se aventurar. Curvas fechadas, retas sem f...